Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu venho trazer aqui um curso diferente. Eu venho apresentar pra vocês uma ferramenta gratuita que vocês podem estar masterizando a sua música de uma forma profissional e de graça. Eu venho apresentar pra vocês aqui o sistema de masterização de áudio, a AMS. Ele é alto na versão 4, tá bom? Que vocês vão estar conhecendo. Como músico ou técnico que trabalha com material sonoro musical, você precisa do melhor som possível ao liberar material para o público. Como você sabe, quando o material de áudio é equalizado, compactado, maximizado e reproduzido alto de uma forma que dê pra ser audível em todos os sistemas de áudio, quando ele é masterizado, para dominar uma masterização em geral, leva muito tempo. E o procedimento é realizado principalmente depois que a mixagem é pólida e suficiente para passar pelo processo de masterização. Criar que pareça em todos os sistemas de áudio, alto-falantes, e que pareça uma gravação comercial, profissional e real. É uma tarefa difícil e demorada. Aqui é onde entra o AMS, Auto Audio Mastering System. Ou seja, ele vai entrar, você pode estar utilizando ele de uma forma simples, rápida e o melhor, profissional. Então, se você gostou já da introdução deste vídeo, compre aí já o curso, que vai valer muito a pena. E o melhor, você vai masterizar de uma forma profissional e de graça. Você não vai ficar utilizando aí outros tipos de pacotes. Eu vou te ensinar a masterizar com apenas esta ferramenta. Então, se você já gostou, não se esqueça de adquirir o curso e vamos em frente.